E aí galera, começando mais um programa Boa TV aqui na TV Santa Cecília Todo sábado às 8 da noite Reprise também, domingo às 8 da noite Vários reprises, estamos no YouTube Mais de 400 mil visualizações Tem o Resenha na Moral A novidade que está indo muito bem Toda segunda-feira, às 8 da noite Na Santa Cecília FM, 107,7 O programa de hoje, eu trajo uma novidade para vocês No mercado náutico, sensacional Acabou de passar o Boat Show Bombou de vendas, graças a Deus Voltou para o Imigrantes ali, né O lugar ideal para se fazer, aliás, eu acho que o lugar ideal É aqui em Santos Vamos batalhar para ter um Boat Show aqui Em Santos, pode ser até no Concais Lá com a Sueli Martinez Barcos na água, ar-condicionado, estacionamento Quem sabe a gente faz um Boat Show aqui E é a aquisição de uma embarcação compartilhada Quer saber como funciona? Roda a abertura aí E 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 aí, galera, começando mais um programa BOL TV. Estamos todo sábado na TV Santa Cecília, às 20 horas, com reprise de domingo, às 20 horas, e assim por diante. Vou dar outro recado, estamos com um programa novo de rádio, que é o Resenha na Moral, cara. É muito legal, toda segunda-feira, às 8 da noite, na Rádio Santa Cecília, 107,7 FM. E também no YouTube, ao vivo, é muito legal. Uma resenha, como se fosse uma mesa de bar com os amigos, falando mal dos outros, tricotando. Todo mundo gosta. Você vai lá no YouTube, já vai no Resenha na Moral e clica para seguir a gente. Já clica no sininho para você receber um sinal quando a gente estiver entrando no ar, toda segunda-feira, ao vivo, tá bom? Às 8 horas. Programa hoje, BOL TV, pós-BOL TV Show, que foi, aliás, foi um BOL TV Show que superou todas as expectativas. Falei com o Zenas da NXBOL TV, Fodeta. 80% das pessoas que entravam no stand era para comprar barco. Todo mundo queria, né? Esse ano foi um sucesso, até tinha uma expectativa, mas superou totalmente as expectativas, não só dos estaleiros, né? Da venda de equipamentos, todo mundo saiu muito satisfeito desse BOL TV Show. E aí, o que acontece? O barco é um sonho de todo mundo. Duvido você em casa, alguém que não queira, não sonha em ter um barco, um carro esportivo, um helicóptero, já imaginou? Existe compartilhamento de carro esportivo, existe compartilhamento de aeronaves. E vocês estão trazendo a internet, que é compartilhado, está trazendo agora uma maneira muito diferente, ímpar e legal de ter uma embarcação. Então, queria que você desse uma explanada para a galera. Então, é uma oportunidade nova de entrada no mundo náutico com uma qualidade de compra no compartilhado, né? Não adianta você compartilhar embarcação em muitos proprietários. A gente está trazendo um compartilhamento com o número ideal de proprietários. E a administração da embarcação também é uma coisa que é muito, que é complexa, né? A gente tem, a gente fala aí de seguro, de marina, contratação de marinheiro e aí toda essa manutenção, toda essa administração é feita por nós. Então, além da venda, da divisão no custo, a gente divide também a manutenção, a divisão da manutenção e a administração. Então, a administração sendo feita por nós, aí você tem a comodidade de não ter a preocupação com a embarcação. Você só se preocupa em usar praticamente o barco. O barco, ele só vai passar a utilização, a própria utilização, depois que você vende 50% das pontas. Por quê? Porque o barco vai ter um custo fixo, que é aquele custo rateado entre os 6 proprietários. Só que, antes de vender as 6 cotas, o custo fica rateado entre os cotistas que já são proprietários, que já compraram as cotas. Então, por exemplo, se você só tiver 3 cotistas vendidas 3 cotas, vai ratear aquele custo fixo entre os 3 cotistas que já compraram. Então, por exemplo, a gente não pode focar para dividir, a gente vendeu uma cota de uma embarcação. A gente não pode focar para um cotista pagar toda a despesa dela, porque aí você quebra o benefício da venda de cota. Então, o negócio é, a partir da venda de 50% das cotas, a gente coloca a embarcação por utilização e divide entre os 3 cotistas. Não, não, não. É isso o ponto. A embarcação só vai começar a ser utilizada depois da venda de 50% das cotas. No caso, 3 cotistas. Dependente do valor dos 4 cotas. É, no caso 3 cotistas, depois pode ser 16% para cada. É, conforme for entrando os cotistas aí você vai rateando mais, mas é que para não jogar esse valor pesado para eles de início, porque o benefício da cota é esse, né? Então, quando o cara entrar e falar, pô, você não vende as suas cotas. É, vende. O negócio é... Com amigos acontece, o próprio cotista vai vender para um amigo. Vai falar em total o cara. Vamos ficar com uma cota e a gente ficar com duas cotas, já que eu vou ser da missão. Vamos ganhar essa parada aqui, né? É... Entendeu? Como é que funciona, por exemplo, eu dentro eu quero comprar uma cota. Eu vou ter um sexto, são 10 donos, são 12 donos. Quantos cotistas assim na embarcação? Não, a gente fez a melhor análise de mercado e um modelo que as pessoas poderiam usar sem preocupação ali de, meu, esse final de semana eu posso usar, vou conseguir usar esse mês. Eu quero usar. É, a preocupação era essa, né? A gente chegou no número ideal de seis cotistas. Então, seis cotistas para cada embarcação, ele vai poder ter uma utilização média ali de cinco vezes no mês. Uma análise que a gente fez aí de mercado também, o brasileiro, ele usa uma média aí de 25 a 30 vezes no ano a embarcação. O nosso modelo aqui, ele oferece aí 60 utilizações no ano, então a gente tá suprindo disparado aí a necessidade aí de todo mundo para usar. Por exemplo, hoje, esse final de semana é o uso do DETA, né? O que eu preciso fazer? Eu vou pilotar, tem marinheiro, preciso encher o tanque, preciso mexer no barco. Você vai chegar, você vai chegar, o barco já vai estar na água te esperando, com gelo no cooler, com toalha na mesa, tudo perfeito, com copo, taça, tudo preparado por nós. E aí é o seguinte, a gente desenvolveu um aplicativo, pelo aplicativo você só vai lá, faz a reserva no dia que você quer usar. Você reservou, a embarcação já vai estar pronta, vai estar na água, você só vai chegar, preencher um checklist de uso e pode sair com o barco. Então, você faz um checklist antes de sair com a embarcação, na volta deve ter outro? Na volta. Exatamente, a gente faz esse checklist, né? Para garantir aí a experiência do cliente. A gente quer que ele tenha uma experiência legal, fazer um churrasco, curtir com a família, com os amigos. Então, ele vai ter esse checklist de início e de volta também para a gente garantir que foi tudo certo aí com a utilização no dia dele. Nós estamos agora numa Solara, né? Esse aqui é um barco que é um barco compartilhado. É, essa Solara 33 é uma embarcação compartilhada que a gente já está disponibilizando para venda. É uma embarcação de acabamento muito bom, tecnológica, é uma embarcação econômica. O uso dessa embarcação é perfeito, principalmente para o uso compartilhado, né? Que a gente está trazendo com o intuito do quê? As embarcações novas, a gente está trazendo com o intuito de não ter uma manutenção de um custo agravado, né? Então, o compartilhado já tem esse propósito. Você já ia perguntar, né? É um barco compartilhado com 25 anos de uso? É, não. Porque o compartilhado, ele já tem esse propósito de você diminuir o gasto, né? Se você propor diminuir o gasto, mas a embarcação é uma embarcação muito antiga, que vai dar muita manutenção, uma embarcação muito gastona, né? Um motor a gasolina, não. Essa embarcação é perfeita para isso. Por quê? Porque a embarcação é nova, com motor econômico, encaixa ideal, é perfeito para o modelo de uso que a gente está colocando no mercado. Obviamente, vocês foram pesquisar o mercado, né? E como é que funcionaria, por exemplo, uma quebra da embarcação, rachada entre os seis, é assim que funciona? É, a quebra por mau uso, exclusivo de responsabilidade do usuário, né? Quebrou um para-brisa porque ele bateu no para-brisa. Então, aquela responsabilidade foi do proprietário daquela cota que estava usando naquele momento. Aí, a responsabilidade é dele, cabe a ele o pagamento daquele prejuízo. Agora, quebra ou desgaste por uso comum dos proprietários, tudo é rateado e dividido entre todos os cotistas. E aí, mais um ponto positivo do compartilhado, né? Todos os custos você vai dividir, né? Tanto os custos de seguro, marina, manutenção, marinheiro. Então, acaba ficando uma fração pequena para cada um, cabe no bolso de todo mundo e todo mundo consegue desfrutar do uso. O cara não vai nem saber se, por exemplo, rasgou uma tapeçaria ou nada. Vai chegar para ele, vai ser feito um orçamento porque vocês é que vão administrar o barco. Ah, sim. Porque quem tem barco, né? Corre atrás do marinheiro, corre atrás do tapeceiro, corre atrás do mecânico. Vocês vão fazer tudo isso? A gente vai fazer todo o trâmite, né? Ele vai ser notificado. Então, a gente tem um aplicativo, a gente vai passar aí para todos os cotistas tudo que está acontecendo com a embarcação, os custos que foram gerados. Ele vai ser notificado, mas ele não vai precisar se preocupar em buscar um tapeceiro, em se preocupar em conhecer alguém que faça manutenção. A gente pode deixar que a gente corre atrás de tudo isso para vocês aí. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que vai ser a única empresa de compartilhamento que vem de uma empresa náutica, que é a Internautica, né? Nós somos a primeira empresa de náutico já, de venda de barco, de embarcações, que tem conhecimento, know-how no mercado a entrar no compartilhamento. O diferencial disso é o quê? A gente conhece muito bem do produto que a gente está vendendo, né? Então, a gente já tem expertise no mercado, a gente já tem os melhores, a gente já conhece os serviços que devem ser prestados, todos os cuidados que devem ser tomados com a embarcação. Então, assim, a gente já tem uma experiência para propor que isso daí vai ajudar muito no que a gente está colocando agora no mercado. Essa experiência vai ser fundamental para a gente colocar nesse produto novo. Ficou interessado, cara? Procura a internautica, compartilhados. Você pode realizar o teu sonho, cara. Ah, não vou comprar um barco, é caro demais. Primeiro que você não vai usar todo o final de semana. Não uso. Não uso, não. Alguns psicos usam, viu? Não, não. Mas você não vai usar o seu barco todo o final. Está aí a chance de você realizar o teu sonho, passear com a sua família, você vai ser recebido de forma calorosa, exclusiva. O marinheiro vai te chamar pelo nome. Vai. O marinheiro vai conhecer todos os cotistas, ele vai... A gente vai ter um kit para cada cotista com toalha de banho, taça e copo. Para cada cotista que chegar para utilização, a gente vai ter lá, marcado com o nome dele, a gente vai entregar um kitzinho lá. Cada um vai utilizar o seu, depois a gente tira a lava e ele não vai precisar se preocupar com absolutamente nada. Gostou? Já comprou a tua cota? A minha já está garantida. Não sei quem vende. Se precisar, a Internáutica aqui tem, hein? Galera, é isso aí, Internáutica Compartilhados. Adorei a novidade, novidade mesmo, gerido por uma empresa do ramo de Náutica, que tem um expertise sensacional. O Fernando da Internáutica não tem nem palavras para falar desse cara. E é isso aí, programa Abou TV com novidades, hein? Então vamos mostrar um passeio aí de uma família, vambora, combinado? Vambora, vambora, estou dentro. Verão está chegando. Eu vou ter que fazer esse sacrifício de passear com os caras. Vamos juntos. Tomar uma cerveja. Com churrasco, né? Com churrasco, pode beber porque o teu marinheiro está pilotando. Fechou? Internáutica Compartilhados. Obrigado. Então vamos ver aqui, André. Vamos ver aqui. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri